Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Nós estamos aqui no Posto Nacional, na UAS 7 de Setembro, que está completando um ano sob a nova administração. Agora, sob a regência de Marcelo Furlanetti, e com a Débora, que é encarregada e vai nos falar a respeito do novo Posto Nacional. É isso, Débora? Isso, é isso mesmo. Bom dia. Débora, quais são as mudanças que tiveram nesse posto, que vocês trouxeram de diferencial para o Posto Nacional? Além do bom atendimento, é lógico? É, sim. Faz um ano que está sob nova direção, com o Marcelo agora. A gente tem o lavador, que antes não tinha, né? E a gente tem agora o restaurante, na loja de conveniência, com os pratos executivos que a gente faz. Todo sábado a gente faz alguma coisa diferente, já teve a feijoada, o virado paulista, né? Temos o famoso parmegiana. E é claro, bom atendimento que a gente tem aqui. Ó, Débora, esse prato executivo, ele é lançamento do Posto Nacional, é isso? Ou já tinha na cidade? Não, não, é lançamento nosso mesmo. A gente não tinha, faz um ano já, que agora a gente tem os pratos feitos, né? Os pratos executivos. E quais são os dias e horários de atendimento? Ó, os pratos executivos são todos os dias, almoço e jantar, né? A partir das 11 da manhã até a noite, tá? Não importa o horário que você vire, as 3, 4 horas, se quiser almoçar, como a vida é corrida, pode vir, que é tudo fresquinho, as meninas preparam na hora o prato, tudo certinho. E o horário é das 11 até as 22, até a hora de fechar o posto. E é de segunda a sábado. E é de segunda a sábado.